Eu sou uma atingida dentro do canteiro de obra, nós moramos ali, uma terra que foi ganho a suor, nós moramos ali há 60 anos, meus pais vieram, derrubaram o mato, o machado, hoje a empresa chega e toma e não indeniza, até hoje não indenizou, não chama para conversar, e a minha mãe mesmo faz uns seis meses que faleceu com depressão profunda, porque tomaram a única coisa que ela tinha, que era sua propriedade, e até hoje ninguém chamou a gente para conversar, e simplesmente tomaram e acham que têm os direitos. Se nós dentro do canteiro sofremos dessa forma, imagina os outros agricultores para cima, que a água chega e vai tomando suas terras, e a Neo Energia, a empresa, não está nem dando apoio para nós atingidos.